Falei com você que não vai embora Achei meu troféu E esse vai embora de qualquer jeito Alguma coisa vai me cavar aqui Um troféu aqui Aí eu tenho um time que a gente joga truco há mais ou menos 12 anos juntos Esse é o arranco aí Vai ter jogo domingo? Não sei E não vai vestir com a camisa desse aqui Não sei o que é disso Sei lá, diz Tem nós procurando A camisa do primeiro não então menos Tem que ver Ah, show it, show it. Show it boys. Great. Muito bem, acho. Tá, ok. Obrigado. Não tem pedra não. Tem medalha, tem. Melhor estar nele, né? Tem. 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 Tem que ter que ver. o torneio de truco do barbinho vamos lá, trilha terceiro do acende segundo lugar os dois últimos estavam lá debaixo um vamos lá vamos lá dois últimos quão aqui não é de novo ano é mais um doido through O que é isso? É isso aí, viu? Ah, que nem não existe mais. É isso aí, viu? É. É a luz, viu? Todos estranhos. Maravilhoso. As plaquinhas deles vão ter que ir embora. Era seu esse daí? Não? Era seu? Não era. Ah, tem mais uns seis ali, eu acho. É a luz. É a luz. É. Você tava atrás deles? Tava atrás? Tava. Nossa, ele não morreu. Pelo tempo que a gente joga junto, a gente tem muito tempo. Esse time nosso, há 12 anos que a gente joga junto. Muito bom. Eu deixo eles aqui no mundo. Eu busco, né? Tava. 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 Obrigado.